Vamos ao último Tô na Bronca dessa edição. O que tem deixado a vizinhança do Jardim renascer na bronca é o vazamento d'água da avenida principal do ônibus. Vamos conferir. Estou para a situação da rua aqui, ó. Esbota, ó. Transbordando aqui, ó. Comércio aberto, ó. Comércio. Comércio aberto, tá vendo, ó. Ó, espetinho aqui na calçada, ó. Espetinho aberto na calçada. A situação da rua aqui, ó. Esbota, ó. Transbordando, estourou tudo na rua, ó. A rua principal, a rua do ônibus, ó. Aí o vazamento, ó. Meu Deus. Por meio de nota, a Prefeitura de Cueva informou que uma equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas já ia enviar um técnico até o local para fazer o levantamento da situação. E é provável que uma das manilhas da rede de drenagem tenha se rompido, causando vazamento na pista. E após a vistoria, a pasta dará início ao processo de substituição da tubulação e reparo também na malha viária. Boa notícia, né? Boa notícia. Vamos cobrar que seja rápido. Intervalo e a gente volta. Intervalo e a gente volta. Intervalo e a gente volta.